E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje. Por quê? Hoje eu quero falar um assunto aqui com vocês que eu sei que vocês se interessam muito e é quando eu falo aí sobre a Letícia. A Letícia é aquela minha amiga que tá sempre aqui comigo nos vídeos e muita gente tem curiosidade de saber o que que acontece por fora das câmeras. Então hoje eu quero tirar essa dúvida pra vocês. A Letícia é louca da cabeça também, a Letícia é uma de nós. Então eu acho que é muito importante a gente pegar e falar disso aí pra vocês, pra vocês ficarem sabendo o que que anda rolando, não é mesmo? Jack, fala pra mim, Jack. Fala pra mim, Jack. O que que tá rolando aí? O cara fala, a galera tá comentando aí que eu ando fazendo as coisas escondidas com a Letícia e eu não sei, mano, eu preciso falar isso com vocês. Não é mesmo, Jack? Dá um beijo na boca, Jack. Ele corta, né? Esse meu cachorrinho aqui é demais, né, mano? Bom, vamos sair daqui de casa agora, vamos pegar a moto, vamos dar uma volta, vamos conversar um pouco. E lembrando, pra você aí, ó, que não tem essa camiseta aqui ou a blusa do canal, vai no meu site que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Garante a sua blusa ou a sua camiseta que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando super rápido. E também não esquece de se inscrever, porque quando a gente chegar a 7 milhões de inscritos, 7 milhões, a gente vai pegar e vai lançar uma moto nova aqui no canal. Então, meu amigo, se inscreve aí porque vai valer a pena, beleza? Bom, agora vamos pegar a motoca aqui, né, Jack? Bom, então, meu amigo, vamos pegar a MT-09 aqui e vamos acelerar. Vamos que vamos, Jack? 1, 2, 3 e fui! E, bom, tamo no rolê aqui. Ó, a motoca cheia de equipamentos, cheia dos equipamentos. A nossa MT-09. O negócio ficou bonito de equipamentão, hein, mano? Cheia dos equipamentos. Mas vamos pro assunto que eu sei que vocês querem saber, né? Sei que vocês estão interessadíssimos no assunto aí da Letícia, né, mano? Os caras, ô, Mike, duvido que você nunca deu uns beijinhos, duvido que você nunca fez isso e aquilo. Então, gente, o assunto aí sobre hoje é isso. Letícia, o que que rolou já entre a gente? Já fiquei com ela sexta-feira no Globo Repórter. Brincadeira, Jack? Vamos falar disso aí hoje, 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 hoje. Bom, muita gente pergunta se eu já fiquei com a Letícia, se já rolou alguma coisa ali por trás dos vídeos. Bom, galera, tipo, ficar, eu nunca fiquei com a Letícia, gente. Nunca teve nada assim, sabe? O máximo que já aconteceu foi aqueles beijinhos ali, tipo, na thumb do vídeo, ou então no desafiozinho ali, sabe? O negocinho, tipo, suave, negocinho de boa, que não dá nem pra considerar que é ficar, né, mesmo? Até porque, tipo, numa thumb mesmo, tipo, assim, não é um beijo de verdade, né? A gente simula um beijo, entendeu? Daí sai a thumb e o bagulho fica aquele bagulho louco. Mas, eu e a Letícia, gente, nunca teve nada, se é isso que muita gente quer saber, muita gente pergunta, né? Fala, e aí, Mike, já pegou ou não, Mike? Ah, Mike, você pega aquela menina que eu sei, entendeu? E, bom, galera, o que eu penso é o seguinte, tá ligado, a respeito disso. A Letícia, ela me ajuda muito com os vídeos. Sempre que eu chamo ela, e ela pode, e ela pega e vem pra gente gravar, ela, tipo, ela me ajuda muito, entendeu? E, eu tenho hora que eu paro e penso que se eu pegasse a novinha, qualquer hora a novinha não ia gostar muito de algumas coisas que acontecem, nem eu, né? E a gente ia acabar brigando, e no final ia acabar não tendo mais nem vídeo, tá ligado? Então, eu acabo me ficando bem de boa nessa parte, eu entendo esse respeito que deve existir, não é mesmo? Tem que pensar nessa forma, que tem muita gente, ah, Mike, isso é dobo, rapaz, se eu fosse, eu pegava, assim, pega o bagulho, mano, mora em 9, 10, 10 aí. Não, galera, não, eu penso em vocês primeiro. É, sabia? Ah, Mike, claro que manda ser mentiroso, Letícia não te quer. E aí, você tá falando que pensa em nós primeiro, não é, duvido, Mike. É, você é que pensa, você é que pensa, fi. Por que eu penso em vocês primeiro? Porque eu penso nessa parte aí, que se eu começar a ficar com a menina, eu vou pegar e vou criar ciúmes, ela pode criar ciúmes, e acaba não dando nada certo, e aí não grava mais, e aí tem que ir atrás de gente nova, e papapá, apaixona. Mas, enfim, o negócio é esse, né, mano? Se a câmera tá gravando, essa gnaia aqui, às vezes ela para de gravar, e, mano, bate uma tristeza quando para de gravar, que eu vou te contar bem a verdade. Não bate mais aquela bad, mais aquela bad. Por que você tá gravando, bagulho? Quer dizer, na teoria você acha que tá gravando, mas no final não gravou nada. E essa pombinha aqui, cacete? Pomba gira da pega, sai daqui, louco! Achei que a pombinha ia bater na minha cara, meu irmão! Cê é louco! Eu, hein? Ai, ai, ai! Pombinha louca! Até a pombinha é louca na cabeça, tio! Cê é doido! Eu achei que a pombinha ia bater na minha cara, mano! Cê é louco, tio! É, meu irmão, cê é louco! Até as pombas giram, fi! Então, galera, é aquele negócio, eu penso em vocês primeiro, entendeu? É, se a gente pensasse em, tipo, ficar com pessoa que, com menina que me ajuda a gravar, a gente não ia tá pensando em vocês, ia tá pensando em mim. Não ia tá pensando no, em mim, entendeu? Então, eu não penso dessa forma, entendeu? Olha, e o Nova 5, mano? Hum, que lindo, hein, mano? Olha a ilha, olha a frente do negócio. Ó, ó, meu Deus! Vamos virar aqui nessa bagaça aqui, ó. Que eu quero vir por aqui. Porque eu não sou obrigado a nada. Sou obrigado a andar de moto na hora que eu quiser. Pra que lado eu quiser, fi! Uh! Olha, cê é louco! Ô, moto, moto vai mais de boa, essa moto corre muito, mano. Não dá pra brincar com o negócio, não. É sério, não dá pra brincar com essa moto, não. Não dá. Cê acelera, ela vem empinando. E se cê não bobear, cê cai pra trás, tá ligado? É um negócio meio louco, tá ligado? MT-09, negócio é zica. Negócio aí que não é pra qualquer um, não, amigo. MT, papai. MT-021-1. De equipamentos ainda, né? Agora a bichinha pode até cair no chão, que não acontece nada. Por quê? Tá bem protegida. Tá cheio de slider agora. Slider de motor, slider de balança, slider de guidão, slider de jack, né? Porque eu tava até brincando. Falei, mano, colocar slider no jack, gente. Tadinho do jack. Falando isso, eu tô chegando em casa. Jack! Estou com saudades. Saudades do meu canino. Amo, meu cachorrinho. Ai, Mike, esse cachorro seu, você é muito chato com esse cachorro. E daí? Deixa eu gostar do cachorro também. Tem gente que implica com muita coisa, tá ligado? Tipo assim, eu não posso amar o cachorro. Tem que não gostar do cachorro agora, então. É isso. Opa! Calma aí, mulher. Calma aí que nós tá passando aqui de MT no bagulho. Caiu uma água na minha cabeça aqui, mano. Que que foi isso, tio? Será que é xixi de pombinha? Será que aquela pombinha tá me perseguindo? Não acredito nisso, mano. Não, aquela pombinha não vai tá me perseguindo, não. Não é possível um negócio desse. Deixa eu virar pra que lado? Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Aqui é a roazinha do grau. Viu o grauzinho? Roazinha do grau, filho. Uh, neném. Mano, MT zona. É a do grau, sério. Essa moto aqui é do grau. Não tem outra coisa, tá ligado? Aqui é moto feita pra você pegar e rampar muro mesmo, tá ligado? Que o bagulho é um trator, filho. Ó, vocês viram que levantou, né? Vocês viram que levantou a roda, né? No grau, né? Então. Então vocês respeitem MT, porque MT é braba. E a MT é braba, filho. E o negócio que eu vou fazer nela é logo, logo, remapear. Logo, 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 logo não vai remapear ela. O negócio vai ficar zero. Vai ficar bonito. Vocês vão ver. Mas pra isso eu tô tentando arrumar um escape. Vamos ver se eu consigo um escape pra ela. Um escape esportivo. Ou eles estão em escape salcando, tá ligado? Um bagulho assim pra me colocar nela, né? Que aí o negócio fica gostoso, né? Na hora que remapear. Oi? Esse é o Mike famosinho. E aí, beleza? Boa. E boa? Remapear ela não é preciso de um escapão, tá ligado? Não é preciso de um escapão pra quê? Pra ter um ronco. Porque pra remapear tem que ter um roncão, tá ligado? Não é obrigado. Mas que graça vai ter meter a moto no dinamômetro com o escape pra genalzinho desse aqui. Motorzinho de geladeira. Ah, é. Motorzinho de geladeira. Pode pegar e colocar uma carreta de geladeira então. Pra ver se anda junto com o motor de geladeira aqui, né? O negócio aqui é brutão, filho. MT, né? Tá falando da MT, meu amigo. Olha aqui os caras já freu com tudo ali. Nego se mata, doido. Os caras é doido, doidão. Tá vendo? Que nem já chega e chama no bololo. Mano, eu não puxo a moto no braço nesses graus. Só pra avisar pra vocês, tá? Eu só acelero. Tipo assim, aqui ó. Só acelerei, tá ligado? Só acelerei mais nada. Corredorzinho aqui de leves. De leves, de leves, de leves. Não é que comanda esse negócio, filho. Não é que comanda esse corredor aqui, moleque. E bom, galera. Eu vou fazendo o seguinte. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Resposta do vídeo. Nunca peguei a Letícia. Nunca peguei a Letícia. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Lembrando, passa lá no meu site. Garante o camiseta, uma blusa pra você do canal 021. Que tá chegando super rápido pra qualquer lugar do Brasil. Vai lá, garante a sua que tá imperdível. E lembrando também pra você se inscrever no canal. Ou divulgar aí pra galera. Porque quando a gente chegar a 7 milhões de inscritos. 7 milhões! A gente vai trocar a MT-09 em outra moto. Então, conto com a ajuda de vocês. Beleza? E vamos que vamos. Até o próximo vídeo, hein? Muito obrigado, todo mundo! E até a próxima, hein? É nóis! Valeu! E fui!